Fala aí galera, João aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e nesse vídeo eu mostro pra vocês tudo o que mudou na nova atualização do COD e também algumas recompensas gratuitas aí pra você tá resgatando como skins, camuflagem pra arma e também emblema e XP em dobro aí pra ajudar você a palpar suas armas aí mais rápido Então se curtir, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho em todas as notificações, tem muito conteúdo aqui no canal e lives também, a gente tá fazendo live todo dia a partir de 7h30 da manhã e também a partir das 20h30, 21h da noite a gente tá ao vivo de manhã jogando Zombies e de noite Multiplayer e Warzone aí com você Então é isso, acompanha o canal pra não perder nada Na descrição tem todas as nossas redes sociais, grupo de WhatsApp, servidor do Discord é só clicar no primeiro link que você vai ter acesso a tudo e também tem link da Stony Games, a melhor loja pra você tá adquirindo o seu console e seus jogos e se torne um membro aqui do canal pra dar aquela força, vamos lá pro vídeo Então vamos começar aqui com as recompensas gratuitas, tá? Eles já deram essas recompensas aqui há algum tempo atrás, beleza? Então como chegou muita gente nova no COD, eles estão dando aqui de novo só que agora até o pacote é diferente com algumas recompensas diferentes, tá? Você vai tá ganhando essa camuflagem aqui dourada e preta pra todas as suas armas, tá? Isso aqui é uma camuflagem, é uma camuflagem muito bonita, eu já tenho ela Você vai ganhar também esse projeto de arma aqui da Castoff 74U Este Kalim Card, este emblema, 60 minutos de Dolby XP e 60 minutos de Dolby Apple XP No caso aqui é XP em Dolby de arma, beleza? Também vai ganhar uma musiquinha aí do tema da W Show Pra você resgatar, basta você clicar no primeiro link que vai tá aí na descrição, tá bom? É o link do código, vai tá colocando este código aqui que eu vou tá mostrando pra vocês aí, ó Aí você vai colocar esse código, vai tá na tela pra vocês e também na descrição, tá? É só clicar aqui, ó, clicou nele, vai abrir essa tela aqui pra vocês E aí vocês vão vir aqui, vai copiar esse código que eu vou deixar pra vocês na descrição Vai colar ele aqui, ó, colou e aí você vai resgatar Pra mim não tá dando pra resgatar, ó, vai dar um erro aqui porque eu já resgatei, beleza? Mas como vocês podem ver aqui, ó, nos comentários das publicações aqui Vocês podem ver que todo mundo resgatou e lá nos grupos de WhatsApp também a grande maioria resgatou Tem algumas pessoas que estão tendo erro sim na hora de resgatar Mas é porque essas pessoas já pegaram, tá? Mas a maioria, ó, tá conseguindo pegar tranquilamente, beleza? Então pra resgatar é bem fácil, é só fazer login na sua conta, copiar e colar o código Agora vamos aqui pra atualização de hoje, tá? Eles já começam falando aqui, ó, que devido a imprevisto Nem todas as mudanças programadas para a atualização de hoje puderam ser liberadas Nossas equipes estão trabalhando duro para obter mudança de movimentos importantes Balanceamento de armas, multiplayer, jogabilidade de zumbis e correções de estabilidade E muito mais na próxima atualização disponível Essa aqui é uma atualização de pré-temporada do MW3, tá, galera? E o que que acontece? Eles estão falando isso aqui porque a gente ia ter alguns mapas novos, entre aspas, né? São mapas do MW2, quatro mapas, na verdade Que eu vim aqui pro MW3 pra gente jogar Já que era até melhor eu ir logo porque os mapas do MW3 são muito grandes, né? Mas a gameplay nele é bem diferente Mas aí tá chegando pra gente aí Vai tá chegando logo em breve, tá bom? Porque eles tiveram alguns imprevistos A gente também ia ter uma melhoria aí no movimento E também alguns nerfs e buffs Mas isso aí vai ficar mais pra próxima atualização A gente teve até algumas alterações sim aqui Em movimento e em armas Mas foi bem pouca coisa Então vamos lá Global Os jogadores não encontrarão mais uma tela em branco Nos blocos do MW3 são os esperados Corrigido um problema de console dos jogadores Em que o lançamento cruzado do jogo para o outro Dissolveu em partes contendo um jogador de tela dividida A tradução deles é meio estranha Mas fica mais ou menos entendido aí pra vocês Corrigido um problema para PC players Que as instalações seletivas não estavam disponíveis Pra jogar após a conclusão da instalação Muita gente tava tendo esse problema De um arquivo tipo sumir Uma correção foi implementada Pra resolver várias falhas Que ocorreram durante a sequência De inicialização do aplicativo O meu código no PC mesmo Tava toda hora dando problema E agora eles resolveu Estabilidade de desempenho Os jogadores PC com GPUs NVIDIA GeForce RTX 40 Agora pode utilizar o DLS 3 Beleza O DLS 3 é uma tecnologia Para melhorar o desempenho do jogo E frame generation Super resolution E por aí vai Beleza Corrigido um bug Em que alguns jogadores de console Encontravam um erro Ao serem convidados para uma festa Aconteceu muito isso comigo ontem Festa no caso O que eles querem dizer É ser convidados para uma partida Corrigido um bug Em que alguns jogadores de consoles Eram empurrados para o menu principal Depois de selecionar certos itens No par de batalha Aconteceu comigo também Resolvido um bug Em que alguns jogadores Eram chutados de volta Para o lobby do multiplayer Depois de testar Matchmaking em qualquer playlist Também tava rolando demais Resolução de problemas Baseado em quanto Que impediu a reprodução offline Tá bom? Agora aqui a gente teve Várias correções de estabilidade De desempenho, tá? Correção de travamento Para o PC Resolvido um problema De dev e erro O dev e erro Doze, quinze e dez Então você vai estar Se você tiver tendo Tivesse tendo este Erro aqui De desenvolvedor Não é pra estar tendo ele mais Erros de desenvolvimento Na campanha Tá bom? Corrigido bugs Também na campanha A galera tava reclamando Que a campanha Pelo menos no Series S Tava bem ruim Resolvido também Uma falha que ocorria Para jogadores de PC Durante a sequência De reinicialização do jogo Após uma atualização Beleza? Agora aqui de jogabilidade As recompensas de conclusão Agora serão Devidamente concedidas Se o jogador Fechar a inscrição Durante a sequência De créditos Um quatro um Red Ative Agora rastreará Corretamente A menor dificuldade Usada Para completar Uma missão Corrigido um bug Em que a funcionalidade Das tirolesas E acessores No mapa Desaparecia Após cancelar Uma animação Descalada Corrigido um bug Em que o jogador Não podia Interagir com Capacitores De equipamento Enquanto Desenhava rapidamente Uma pistola Agora aqui Correções na UI Então vocês podem Tá vendo aí A gente agora Vai ter uma linha Um sublinhado Ali debaixo Dos nomes Dos inimigos Para a gente Poder ter uma melhor Visualização Do que é amigo Ou inimigo Aí no jogo Beleza Progressão A gente tem Um problema Que foi corrigido Nas armas Aqui ó Foi resolvido Um problema Que impedia Que a Nexus Bolt Fossem desbloqueados No nível da arma Esperado na CAT AMR Snipe Rifle Tá Desafios Aqui eles arrumaram Vários desafios De camuflagem Tá Para armas Para WSP Tá bom Dentre outras E também tivemos Correções De desafios Lá no modo Zombies Tá rapaziada Aqui no mata-mata Em equipe A gente também Teve autorização No aumento De limite De pontuação De partidas De 75 Para 100 Porque a partir De mata-mata Em equipe Estava acabando Extremamente Rápida Então muito Bom isso De arrumado Arrumaram Um problema De dever No guerra Terrestre Tá bom E também Aqui ó No mapas Terminal E o pod Popov Tinha sido É Eles tinham sido Removidos Porque Eles estavam Com um problema De spawn Então eles colocaram Aqui novamente Os mapas Aí Beleza Eles estão falando Aqui ó Para ficar atento A playlist Experimental Nos próximos dias Com contorno De jogadores Inimigos Mas eles estão Por vim Beleza Então eles estão Falando aqui Sobre as correções De playlist Que vai ter aí E alteração Aí no nome Dos inimigos Tá bom Armas 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 E anexos A gente Teve aqui ó É O mesmo A gente teve aqui A mesma alteração Em todas as armas Basicamente ó É o seguinte Aqui ó Maior controle De hip Falho Durante o fogo Sustentado Eu acho Que é aquela A mira tática Então todas elas Aqui teve Essa melhora Aí A jack Aqui ó Teve os acessórios Optical Sistema óptica Agora pode ser alterado Conforme o esperado Não tava dando Para alterar A lente A pistola Aqui ó Jogamento De odinhação De gatilho Diminuindo o tempo De resposta Do gatilho Para duração Pretendida De 210ms Essa pistolinha Aqui rapaziada Era um horror Com esse gatilho Você tem que Se ficar segurando Ela demora 3 anos Para atirar Então eles melhoraram Um pouco aqui No modo Zombies A jogabilidade Foi resolvida Um problema Que impedia Missões do ato 2 Tá bom Estabilidade Corrigido uma falha Em contato Que os jogadores Navegavam para A guia da loja Progressando o menu Iniciar durante a fila E várias correções De estabilidade de mapa Não tá falando aqui Se eles arrumaram O bug de XP Da torreta Espero que sim Porque isso aí Por mais que estava ajudando A upar demais as armas Eu nem cheguei a fazer Mas por mais que estava ajudando A upar as armas Estava crachando o servidor E dando muitos bugs Então espero que eles tenham arrumado Se eles não tiverem arrumado Provavelmente na próxima atualização Já será resolvido Tá galera Então essa aqui foi a atualização De hoje aí Do CodeMW3 Espero que tenham curtido É nóis Valeu Tamo junto Se inscreva Fui